Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Shaft Gamer E galera, eu tô aqui começando mais um vídeo para o meu canal E vai ser sobre Tank O'Line galera, espero que gostem, dá like aí nesse vídeo, compartilha E se inscreve no meu canal, quem não for inscrito E galera, eu vou dar aqui alguns avisos antes de começar as batalhas O primeiro aviso é que eu não vou poder mais gravar Minecraft por um período de tempo Porque eu quebrei o mouse É, o mouse quebrou Simplesmente isso, o mouse quebrou E galera, por enquanto eu vou estar trazendo vídeos de Tank Porque é o jeito né, eu não vou poder jogar com o mousezinho do notebook E sim, eu tenho o notebook E galera, espero que... Pera aí, deixa eu ver se tá gravando Tá, e galera, espero que gostem do vídeo Vamos lá pra partida, não vai rolar mais não Mas primeiro eu tenho que mostrar aqui uma coisa pra vocês Antes vocês viram que eu tava com mil e poucos cristais Só que caçador e fumegante até terceiro é problema Então galera, eu escolhi Assim, eu vou encontrar pra vocês minha estratégia Eu tava pensando em uma carroceria Não tão rápida, mas também não tão lenta A caçador Pra mapas tipo caixa de areia, barulho Tal Aí eu pensei Por que eu não compro uma carroceria pesada? Pesada não, ela é mais ou menos a ditador E eu já dei uns aprimoramentos nela aqui Tá, mais quatro Como vocês podem ver E eu vou levar galera Isso daí até lá pra frente Aí vou dar uma olhada aqui nessa torreta Ih, travou fi? Meu Deus, travou na garagem Que bosta Aí como vocês podem ver galera Minha fumegante Eu não tinha melhorado ela A canhão elétrico Eu também não vou melhorar canhão elétrico Porque ainda falta prática E A minha trovão galera Eu comprei ela E ela tá mais quatro Beleza? Então Foi só esses detalhes mesmo Que eu queria falar Vai sair só vídeo de tanque online Por enquanto Até eu arranjar um mouse Ou eu comprar um Beleza? Ai, vamos lá Pra batalha Vamos ir uma cruz aqui Sabe? Essa daqui E como sempre A minha inteligência Tem que gravar Quando eu só tenho Trinta e sete minutos De bateria Vê como eu sou Esté Esté Esperto Mas É, é isso mesmo Não tem nada mais pra dizer É Só esperar aqui Carregar um pouquinho Sinceramente Eu tô pensando em Comprar um kit galera Se vocês quiserem Que eu compre algum kit Ou ajunte Pra alguma coisa Deixa aí no comentário Beleza? Tá demorando um pouco Convide seus amigos E receba cristais Isso aqui Não vale muito a pena não Sim galera Eu vou deixar Aí na descrição do vídeo O link do jogo Tá bom? Pra se vocês quiserem Jogar E tal Aí Deixo aí pra vocês Oh demora Esse barulho é o chuta Na cama Tá Pronto Espero que a partida Tenha começado E não começou E não começou Tô ficando com rage E galera Esse barulho aí Que vocês devem estar ouvindo Deve ser meu vizinho aqui Que tá batendo Sei lá Porque ele tá batendo ali Ops Ops Toma Não Toma Vai Mais um tiro Mais um tiro Mais um tiro Vai Vai Ai Não Não vou morrer Merda Não Morri Poxa Eu bati de frente logo Com o gêmeo Sério Mas agora ele morre Toma Nossa galera Eu comprei Essa combinação Porque eu vi aí Uns vídeos O pessoal jogando Achei legal E quis trazer Pra vocês aqui Ops Um trovãozinho Toma Por que tu não atirasse carinha Ah não Ai Lagô Não 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 Caramba Toma Mas né Fogo Eu vou devolver aqui Fio Ganhar XP Larga não Merda Ops O Vespinha Vindo aqui O Vespinha Tá com quento Toma Toma Matei Toma Matei Ops Eu errei o tiro Toma 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 Agora eu tô drogado Filho Tô drogado E perigoso Toma Trovo drogado É muito boa Meu Deus Mata muito rápido O que é isso Meu Deus do céu Ui É o último Não Que merda Morri drogado A partida já acabou Meu Deus Foi tão rápido Então galera Vou ir aqui Pra outra partida Essa cruz Não tá dando Um XP Como eu imaginei Que ia dar Porque também Tem pouca gente E galerinha aí Que tá inscrito aí No meu canal Compartilha aí Por favor Compartilha aí Galera Por favor O vídeo Pra divulgação Do canal Vixe Tá bom gente Eu tô falando Alto assim Porque tem uma Vizinha chata Que tá falando Aqui de cachorro Eu não quero saber Nossa Doida Nossa Meu Deus Velho Cala a boca Mano Cala a boca Velho Não quero ouvir Falar de cachorro Não Oxe Mas não é fogo Vai se Lascar Pera aí galera Vou ter que Mudar aqui De local Pra não ficar barulho Pronto Cheguei aqui Na sala E a parte Da tá carregando Meu Deus Vai meu Deus Carrega Ai ai Sim galera Eu ainda vou Eu vou trazer Um vídeo aí De curiosidade Talvez Se esse vídeo Receber 5 likes Que eu tô Botando essa meta Eu sei que tem 15 pessoas Inscritas no meu canal Mas Nem todas Vão ter tempo Então Pelo menos 5 Derem like Nesse vídeo Vai sair Outro vídeo De tanque online Hoje Beleza E eu saio De um lugar Que a mulher Tá gritando De cachorro Eu venho Pra outro lugar O cara Tá fazendo Construção Na casa Eita Mundo Desgranhento Pera aí galera Vou ligar aqui O ventilador Já volto Fui Pronto Liguei o ventilador Aqui Tá tudo de boa Ai ai que ventilador Vim Vai mano Carrega Eu ainda Tive que gravar Mais uma partida Pronto Valeu 9 minutos De partida Eu vou gravar É Tá já Um bom tamanho Não tá tanto Não mãe Toma Nossa Nossa Mano Toma Vai morrer Toma Ui Nossa velho Eu achei que o carinha Não fosse me matar Com um tiro Só Mas pelo menos Vamos Eita gente Eu acho que eu vou upar Aqui Hum A upadinha aqui Não ia nada mal Dá uma upada Aqui Ganhar uns cristais Aê Vai Morreu Não Eu errei o tiro Droga Acho que aqueles carinha Não vão ser capaz Ah foram Poxa Carinha de elétrico Tá achando o que Meu Tá achando o que Tá achando o que Toma Tá achando o que Tá achando o que Aqui é profissional E mestre de trovão Rapaz Eu sei o Toma Vai carinha Vai lá Vai doido Vai Vai Não Toma Ops Tem um carinha aqui De elétrico Que eu tô ligado Vou drogar A velocidade Ai Nossa mano Lagou aqui Não consegui ver Gente Eles estão ganhando Não deixa Vai gente Ai Pra piorar Começa a lagar Vai 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 Não deixa Não Não deixa Não Não deixa A gente Vai carinha Tá com medo De subir Com medo De subir Toma Nossa Aquele carinha ali Manja Dos elétricos Mano Eu errei o tiro Ah Mas agora Esse carinha aqui Morre Tipo Como não Ih Toma Toma Morreu 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 Vai carinha Merda Nossa Eu matei um bocado Velho Nossa Eu matei oito Só Meu Deus E tu carinha Tá fazendo o que Aí Toma Toma Vai carinha Dá um pipoco Nele Que eu Finalizo Oxe Mano Ai Lagou 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 Toma Perdeu Rapaz Toma Aqui É 13 anos 13 anos Jogando Esse jogo Mentira Só um Só um Ai Lagou Não Merda Não deixa Caramba Morre Oxe Não deixa Gente Morre Não Vai Captura Boa Ah Não Como é que pode Velho Odeio elétrico Tá bom Tá bom Vem 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 Tuna Bichão Vem 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 Eu acho que eu tô Atrapalhando Até que bastante Tem inimigo Toma Morreu Ops Carinha ali De elétrico Carinha bolado Toma Morreu Vai gente E a gente tem que virar Esse jogo E o filho Toma Morreu Gente eu vou Um par Uhul Vai gente Vai que dá Vai que dá Vai carinha Dá um tiro Toma Boa Oxe Cadê os caras Tá achando O que Toma Morreu E galera É a hora É a hora Do show Que merda Achei que fosse O par Mas vamos lá Lago Normal Normals Toma Ui Morra aí Trouxa Larga não Larga não Larga não Que merda Vé Lago Toma Eu devolvo Também a bandeira Que merda Vé Lago Merda Eu errei o tiro Mas tá de boa Toma Não Putz Véi Eu morri Capturar ponto Rio E PC De boa Depois eu completo Essa remissão Aqui Toma Toma Morreu Morreu Tô Tô ligado Tô ligado Que tem um canhão elétrico Vendo pra Toma Trouxa Morreu Oxi O carinha não vai atirar em mim Então tá de boa Pronto Larga toda Ver que eu vou pegar A merda Do drug Morreu Morreu Oxi 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 Caram Vai Sai da frete Toma Nossa Noob Oxi Como assim Cara Ah tá É segundo Sargento Que merda Esse negócio Agora Só tão Liberando Pra Tente Baixa Morreu Morreu Pelo menos O camper Aqui Tá dando Tá sendo De bom uso E toma Nossa Se esse carinha Tivesse acertado Eu ia dizer Que ele era hack Morreu Vai Ah Mira nele Boa Tá uma Valeu carinha Vai gente Atrás dele Tá uma Beleza Só tem que Ultrapassar Ai Vai Vai gente Vai gente Que merda E galera Esse foi o vídeo Espero que gostem Vou repetir aqui Dá like no vídeo Compartilha esse vídeo E se inscreve aí No canal Quem não for inscrito Beleza Beleza Ah Liberei aqui Liberei Isso aqui Muito bom Então galera Esse foi o vídeo Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau